Porque senão ele fica estranho a filmar. Não, tá bom. Começa já, tá bom. Deixa eu só arrumar aqui. Gente, as duas aqui estão fazendo uma caquice aqui atrás. Por que vocês não vêm aqui na frente trabalhar um pouco? Com coisa que não trabalham, né? Gente, muito bom estar aqui com vocês. Hoje é o dia que eu adoro, né? Mão na massa. Deixa eu colocar aqui. Bem-vinda quem chegou agora. Hoje a aula vai ser uma delícia. Eu adoro. Olha esse quadro que tem aqui atrás de mim. Eu peguei a moldura do quadro, que já estava bem velho, bem feio. Aproveitei a moldura, coloquei atrás aquela tela de galinheiro e fiz esse arranjo aí. Vai ser mais ou menos, aquele ali é tudo de suculentas. Vai ser mais ou menos isso daí que a gente vai fazer. Rose, Verbena, quem mais? Roseli. Bem-vindas, meninas. Que bom que vocês estão aqui. Então, aí a gente vai fazer mais ou menos, mas não vai ser um quadrinho desse... Opa! Ligou de repente o ar ali, voou tudo. Então, eu vou mostrar pra vocês a ideia aqui de hoje, então. A gente vai fazer um quadrinho, que na verdade é uma caixinha. Olha que caixinha legal. Dá pra fazer diversos produtos com essa ideia da caixinha aqui. Dá pra parar o vento assim, porque tem hora que ele passa e vai virando tudo. Vai tirando tudo do lugar aqui. Então, com essa caixinha aqui, a gente consegue fazer diversos produtos. E a ideia é a partir dela. Então, como que é? Eu tenho as peças da caixinha. Eu vou começar mostrando a caixa. Enquanto ela seca, a gente vai fazendo as outras coisas, tá bom? Então, ela vem assim, ó. Desmontada. E o fundo dela aqui. Olha, tem duas partes. Dá pra você ver aqui, ó. Tem um rebaixo aqui. Olha, o fundo dela encaixa. Então, tem duas partes que tem esse dentinho aqui pra cima. E duas partes que tem esse vãozinho. Que é onde vai se encaixar aqui na lateral da caixa, tá? Então, primeira coisa. Eu vou fazer uma pátina. Eu gosto, né? Sempre eu falo pra vocês que eu gosto da peça mais rústica. Então, eu peguei aqui tinta PVA. Essa minha já tava no final. Então, eu diluí ela um pouco. Ela vem bem concentrada, né? Pode fazer como você preferir. Aqui eu coloquei só um pouquinho de água. Então, ela tá bem... Um pouquinho mais ralinha. Peguei aqui um pincel de cerdas duras. E vou fazer aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês verem bem aqui. Acredito que sim. Eu prefiro essa pátina mais rústica assim, ó. Então, eu vou passar aqui em alguns detalhes aqui. E vou esticar bem. Pra mim, é isso. Então, eu vou fazer em todas as peças de um lado e todas as peças do outro. Vou deixar secando pra depois fazer a montagem. Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço a montagem. Eu já pego uma fita crepe aqui. Então, suponhamos que já estejam todos pintados e todos secos. Não tem lado aqui do quadrinho. E não tem lado das laterais. No entanto, vocês vão deixar as duas que têm o dentinho pra dentro, em um dos lados. Então, aqui eu escolhi em cima e embaixo. E as outras duas peças que têm o dentinho pra fora, no lado oposto. Vou passar cola aqui, aqui, em todos os encaixes. E vou encaixar com cola, dessa forma. Pera só um pouquinho. Quando eu encaixo assim, já com a cola. Coloco um pedaço de fita crepe aqui, pra que ela vai secando. Enquanto eu passo a cola nos demais. Aí, venho, passo cola nesses daqui. Encaixo aqui também. Ponho a fita crepe. Só nas laterais. Não esquece de passar a cola na parte que vai ficar no fundo também. Pra que ele já vai dando a aderência aqui, total, em todas as partes. Coloco a minha fita crepe. Gente, a gente já começou. Eu falei no Stories, não sei quem que acompanhou aí. Quem que tá aqui com a gente? Maria Cristina. A Gessiane, a Erika, a Cássia, o Antoniel. Ai, que legal, gente. Bem-vindos todos. Eu tô muito quietinho. É, vocês estão quietinhos. As meninas estão ali lendo pra mim e já vão falando. Então, o que vocês colocarem aí, elas... Eu falo o que você tá fazendo. Gente... Rapidinho, só antes. A Gersina falou que a primeira vez dela assistindo, ela é de Recife. Bem-vinda, Gersina. Que legal. A gente tá sempre aqui trazendo algumas ideias do artesanato. Artesanato fácil, rápido, prático. Eu tinha deixado aqui, ó, mostrando. Tá vendo esse quadro aqui do fundo? A gente vai fazer mais ou menos isso. Aí, depois, se eu for mexer mais aqui, eu abaixo novamente pra que vocês vejam. Ah, sim, tá bom. Tá lá no fundo baixo. Ah, então tá. Olha, então eu vou fazer isso, ó. Coloco a fita crepe aqui. Depois que eu pintei tudo. Quem gosta da peça mais... É... Com a pintura mais completa, mais concentrada, pode passar com rolinho ou com pincel. Depois que ela estiver sequinha dos dois lados, do jeito que você gosta. Pode fazer decupagem. Enfim, quando a caixinha estiver pronta, do jeito que você gosta, a gente faz a montagem aqui com a cola. Põe a fita crepe pra esperar a cola secar. E vamos deixar ela à parte aqui de lado. Eu trouxe a minha que já está seca. Já tá pintada do jeito que eu gosto. Que eu gosto dessa pátina mais rústica. Eu nunca pinto aqui a parte pretinha da madeira, porque eu gosto assim. Aí vocês vão pintar do jeito que vocês gostam, tá bom? Então, agora pra segunda parte aqui da nossa peça. A gente tem aqui no nosso mix de produtos, a gente tem várias flores de feltro. folhas de diversos modelos e cores. Essa aqui é outro modelo de flor, outro modelo de flor, outro modelo de folha. Olha, parece aquela costela de Adão. Mais florzinha. Tem florzinha caracol. Tem suculentas. Aqui eu trouxe algumas já fora do pacotinho, pra vocês conhecerem aqui. A Verônica falou que também é a primeira vez dela aqui com a gente. Oi, Verônica. Olha que legal, quanta gente aqui, né? Gente nova, que bom. E aproveita e vai compartilhando. Vocês que já estão aqui na live, compartilha com outras pessoas, pra que elas também tenham oportunidade, não só de acompanhar aqui junto, mas de conhecer nosso trabalho também. Olha, outro tipo de florzinha. Temos alguns modelos dessas florzinhas aqui, ó, tipo caracol. Tem régua também de alguns modelos dessa. E tem vários modelos que são tão difíceis de cortar que a gente já tem o feltro cortado também. Essa daqui, olha, eu adoro essa aqui. São as suculentas. Tem três tamanhos e três modelos de pétala aqui. Olha que bonitinha. Fica igualzinho, realmente, a suculenta. Então, a gente tem uma infinidade de produtos aqui de feltro, mas também temos a régua. E vocês também podem usar o modelo que vocês quiserem aí. Desenhar e fazer o modelo que quiser. A Giovana diz que está amando a live e que já compartilhou. Ai, obrigada, Giovana. Obrigada. É isso aí, gente. Vamos compartilhar. Obrigada pela presença de vocês e pelos compartilhamentos aí. Olha, aqui eu tenho essa régua aqui de flor, folha, coração. Do coração dá pra fazer flor também, dá pra fazer borboleta. Enfim, muita coisa. E tem outro modelo de régua de flores também, que é bem bacana. Mas eu vou desenhar uma florzinha aqui. A Cassia perguntou se essa flor é de feltro. Sim, são todas flores de feltro. Que a gente tem florzinhas, como eu mostrei aqui, a gente já tem vários modelos de florzinha que a gente vende já cortada, flores, folhas e etc. E temos as réguas, que também dá pra você fazer os modelos de flor. E essa é uma ideia. Eu tenho os produtos, mas se você tem outros modelos aí de régua, ou modelo que você tem, pega na internet, desenha no papel e vai desenhar no feltro, aí também pode ser. Um minuto. Elas ficam aqui, ó. A Rô perguntou se tem essa caixinha no site pra vender. Meninas? Ainda não, porque a gente não dá conta de acompanhar. Olha, elas sempre reclamam assim comigo, que eu fico trazendo as coisas pra live e não aviso elas antes. Mas tinha sido avisado sim, sabe? Então, hoje... Não, amanhã? Essa semana, né? Amanhã já vai estar na live, eu ia falar. Vai estar no site essa caixinha. E eu vou mostrar outras ideias no decorrer aí desse mês. Outras ideias com essa caixinha que vocês vão adorar. Incrível. Elas já estão sabendo. Vocês são provas aqui. Espera, Ashley. Parece escola aqui. Aí vocês vão acompanhar outras ideias com essa caixinha. Pode falar. Mostra o WhatsApp, porque tem gente nova. Ai, gente nova. Cadê o meu papel do WhatsApp? Porque estão querendo as réguas. Meninas, quem é nova aí, ó. Eu vou pôr aqui o WhatsApp pra vocês. É só entrar em contato. Tava por aqui o papel. Cadê? Ali, ó. Vejam se tá aqui. Vou colocar aqui o WhatsApp. Não? Tem... Vocês podem entrar em contato direto pelo WhatsApp. Pode entrar em contato pelo nosso site. Nosso site é isamaracustodio.com.br. Aqui o nosso WhatsApp aqui do ateliê. A gente manda também. Mesmo o que não está ainda no site, a gente consegue passar preço, passar foto pra vocês pelo WhatsApp. Tá bom? Então, printa a tela aí, ó. E daqui a pouco vocês já vão entrando em contato. Tá bom? Então, pra quem é nova, quem ainda não tinha aqui nosso número. E aí eu vou fazer aqui algumas ideias. Bom, então, aqui eu desenhei, cortei, que é super simples. Tem vários tamanhos. Você pode sobrepor cores. Enfim, são várias ideias. Aqui, ó, além de fazer assim, você poderia também deixar as pétalas um pouco mais abertas aqui pra fazer o nosso trabalho, ó. Porque ela pode ficar com a pétala ali fechada. Ou você pode fazer um pique aqui e deixar ela um pouco mais aberta. Bom, enfim. Aqui eu vou pegar linha e agulha. Vou pegar duas florzinhas dessas daqui, eu já tenho ela cortada. Vou sobrepor, intercalando as pétalas. E vou vir com linha e agulha. Eu já dei um nozinho aqui na linha. Já vou mostrar aí pra vocês. Vou dar um pontão. Dois. Acho que uns três. Opa. É. Uns dois ou três pontos assim, grande. Aí eu vou puxar aqui por baixo. Pra dar uma franzidinha na minha flor. E dar um movimento, né? Pra ela não ficar muito chapada, muito reta. É... Assim ela dá um aspecto tridimensional. Hum! Olha. Aí ela fica com esse movimento aqui. Faço isso com quantas florzinhas eu quiser. E cores e tamanhos diferentes. Olha essa aqui também, que gracinha que ela é. Sempre intercalo. Pode mudar a cor, fica bem legal. De repente você fazer com rosa clara aqui no meio. Ou fazer tudo assim. Pode usar uma pétala só, fazendo esse franzidinho aí. Também fica bem bonitinho. Olha que graça. Outra coisa que dá pra você fazer é pintar. É... Vim com um pincel de luz seca. Pincel... Como que é o nome? É... Pituar. E fazer umas nuances aqui de outras cores. Fica bem bacana também. Então tem vários modelinhos de flor, vários tamanhos, super bonitinho que a gente tem... Essas já estão no site, não estão, meninas? Por que que vocês estão aí com essas caras? Então é super fácil de fazer. Mas ó, quem tá no nosso grupo do WhatsApp e recebe todas as novidades do que entra no site, tudo... A gente manda lá. A Lei manda. Inclusive a Gê sempre tá mandando um beijo pra Lei. Ah, Gê. Obrigada. Olha aí, Lê. Tá te mandando um beijo. A Lei mandou outro. Gê. Então é assim, gente. Quem tá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem um grupo lá onde eu coloco outras novidades, a gente troca muita informação, vocês também passam muita coisa pra gente. É muito bom essa interação aí, uma conversando com a outra. É isso, né? Que é o artesanato. Tudo de bom. Gente, olha só. Agora aqui eu vou pegar essas suculentas aqui. E como que eu vou começar? A suculenta eu começo do meio. Ó, peguei aqui esse miolinho, vou dobrar. E eu me adaptei mais fazer ela de ponta cabeça, assim, ó. Então eu venho só enrolando pra que esse... Essa base fique mais retinha. Então eu me adaptei fazer de ponta cabeça. Essa aí eu vou deixando essa base aqui um pouco mais reta. Aí de repente se ela ficar assim, ó, todo mundo aqui na mesma posição, então eu vou desmontar ela, porque aí eu quero que ela vá tendo outro movimento. Então eu vou dando espaço nela aqui, pra que as pétalas fiquem mais intercaladas. Então, aí eu não faço muito apertado o... As voltinhas dela aqui. Vou intercalando. Aí ficou melhor o posicionamento dela. Então aqui, pra finalizar, vou pôr um pinguinho de cola quente. Veio a teia de aranha toda junto. Parece uma teia de aranha. Olha. Olha que gracinha. Aí tem as florzinhas também, que são o caracol, né? Aí essas começam aqui, ó, da parte menor dela. Venho enrolando. É o mesmo esquema. Você pode deixar ela mais apertada, ou pode fazer um pouco mais largo, né? Fica a seu critério. Esse modelo aqui é da Rosa. A gente tem régua também, pra fazer, montar esses caracóizinhos aqui. Tem o modelo da Rosa, da Macaé. Olha, essa tampinha aqui que ficou, você vai passar cola em toda a extensão aqui do fundo, da base dela, pra colar essa tampinha e ela não desmanchar. Porque se você colocar cola só em um pedacinho, ela pode soltar aqui depois. Olha que gracinha. Olha que fofo. Então, olha só quanta coisa, opa, quanta coisa linda você consegue fazer com as florzinhas de feltro. O pessoal aí do feltro tá tudo aí também. E aí, com isso, você vai criando várias flores, várias texturas. E enfim, agora eu vou começar a montagem, então. Aí eu tenho a minha caixinha. Vou começar. Eu já trouxe um monte de flor aqui, pronta. Deixa eu mostrar pra vocês as flores que eu trouxe. Olha só. Tem, inclusive, aquelas primeiras, né? Pra quem se lembra, aquelas primeiras que a gente fazia com a pitanga. Tem a régua pitanga também, gente. Deixa eu arrumar aqui de novo. Pera aí. Pronto. Acho que dá pra ver, né? Bom, então, aqui eu trouxe suculentas. Trouxe todas as outras florzinhas aqui montadinhas. E vou começar a minha montagem. Então, eu vou começar um cantinho aqui com a suculenta. Vou passar cola aqui na base dela. E vou fazendo a montagem. Gente, vai me contando aí qual a expectativa de vocês pro Dia das Mães. Como que vocês estão se preparando. O que vocês gostariam de ver. A maioria das pessoas que estão aí faz só por hobby, faz pra vender. Vai me contando aí pra gente já ter uma noção. E eu preciso também da opinião de vocês. Porque esse mês, né? Eu vou fazer todas as lives, assim, com peças e com coisas pro Dia das Mães. Ou pra noivas. Qual que é a ideia, Ashley? De fazer o kit de aula com todo mundo. Ah, é. Então, quem não conseguiu acompanhar aí o nosso story? No grupo também. No grupo também. No nosso grupo. Que vai, quem quiser pode entrar. Mas eu falei lá de uma ideia, gente. Pra que a gente... Eu vou fazer um kit muito legal. Muito bacana mesmo. Já tô aqui com algumas ideias. Porém, eu preciso que vocês me falem a ideia de vocês. Eu vou montar um kit. Vai ter uma data aí determinada. Até qual data que pode fazer pedido. Vocês vão receber esse kit. E a gente vai fazer uma aula no Zoom. Sabe aquele aplicativo? Tem um aplicativo aí, o Zoom. Que a gente consegue fazer aula. Até não sei quantas pessoas aí. Acompanhando junto. Então, vocês vão receber os produtos. E a gente vai marcar um dia de fazer a aula. Todo mundo junto. Todo mundo entra junto. Participa. E vai fazendo a peça junto. O que vocês acham dessa ideia? Quem topa aí participar? Rapidinho, enquanto elas vão falando. A Giovana perguntou se a gente tem regras de todas essas flores. Algumas, Giovana. Porque tem florzinha. Por exemplo, essa daqui. É muito complicado. Cadê? Ela tava aqui separada. Tá aqui. Tem peças que são muito difíceis pra você desenhar e cortar na tesoura. Então, as que são mais difíceis... Olha essa aqui, então. As que são mais difíceis, a gente tem ela já cortada. Que facilita a vida da artesã. O que eu mais gosto de fazer na vida é trazer produtos facilitadores e... É, facilitadores. Trazer facilidades pra todo mundo. Então, a gente... Acho que eu pus muito amontoada minhas flores aqui. Não tá cabendo. Ô, tá sobrando espaço. Então, é isso. Aí, você pode... Algumas, você já tem pra cortadas. E outras, você tem a régua que você pode montar a flor que você quiser. Como eu comentei, é possível também você pegar moldes, modelos que você acha legal aí. O que não dá é pra ficar sem fazer. Então, você vê na internet algum modelo que você gosta. Tira no papel. Claro que não é a mesma coisa de você... Opa! Quase que me queimei aqui. Claro que não é a mesma coisa de você ter... Ah, esse monte de fiapo. De você ter ela pronta. Ou ter uma régua firme. Uma régua que te dá... É... A... Precisão. E a qualidade de você usar sempre. Porque o que você faz no papel, ele vai se estragando, né? Quem já fez algum molde no papel, sabe disso. Mas, enfim. Não dá pra ficar sem fazer. Pode fazer o jeito que quiser. Hã? E a régua fica sempre um padrão. Sim. Então, a régua tem um padrão. E... E a qualidade, né? A qualidade que você vai ter com régua. Mas é isso. Não dá pra ficar sem fazer. Algumas coisas a gente tem em réguas e outras prontas. E é isso. Deixa eu ver aqui como é que... Como é que tá. Tá dando pra vocês verem aí? Olha só que fofa que tá ficando. Que lindo. Não tava dando pra ver? Porque vocês não me falam aí como que... Porque dá pra ver só que como você tá fazendo, né? Olhando pro quadrinho. Tcharam! Então, eu já vou ir levantando aqui. É... Deixa eu ver o que mais aqui. Já mostrei aqui como que fazia. Aqui vou completando ela, então, aqui de flores. Ah, esqueci de mostrar uma coisa pra vocês. Sabe o que eu ia dizer? Que de repente... Vou até tirar essa flor daqui. De repente, você pode fazer... Pra ficar na mesa, assim, mesmo... É... Ficar na mesa, você pode deixar um espaço aqui, ó. Colocar uma vela e deixar todas as flores em volta. Agora eu posso colar a flor de novo. É... Ou você pode só vir colando as flores. Que por acaso, essa aqui eu já havia colado e arranquei só pra mostrar. Então, é... Muita coisa, né? A partir dessa ideia, muita coisa legal dá pra ser feita. Tenho certeza que vocês, só de olhar aí, já pensam em várias outras possibilidades. Olha que fofo que tá ficando, mas ainda não acabou, não. Deixa eu só ver. Olha... A florzinha... Aqui eu coloquei a minha... É... Cortei já a minha florzinha por aqui pra dar pra ver, né? Cortei a minha florzinha que dá pra gente fazer assim também, ó. Dobro em quatro. Vou fazer uma florzinha diferente que ela vai ficar com bastante volume, ó. Então, dobrei as duas aqui em quatro. Vou colar a pontinha dela. Colei as duas pontinhas. Faço isso com quatro... Quatro pétalas. Dá pra fazer costuradinho também, tá? É que como eu não costurei antes, eu vou só colar ela aqui. O Antônio... Ai, que tá me zoando. O Antôniel falou que adorou a ideia. A Rose falou que dá pra ser pro Dia das Mães, mas essa é a ideia mesmo, Rose. É pra ser pro Dia das Mães. Gente, é. A ideia é pro Dia das Mães, mas dá pra ser pra várias outras coisas sem ser Dia das Mães. Esse mês que vem, né? Porque hoje eu falei o mês de Maio. A Ashley falou, mãe, a gente ainda não tá em Maio. É verdade. Mas são ideias pro mês que vem, que é o mês das Mães, o mês das Noivas, o mês mais bonito do ano. Hum, sei porquê, né? Aqui todo mundo faz aniversário em Maio. Gente, olha só. Aqui eu colei quatro delas juntas. Já fica essa florzinha mais estruturada. Então, vou colocar ela aqui também. Já ficou com uma cara de suculenta até. Olha que fofo que ela ficou aqui nesse cantinho. Dá pra ver bem aqui, ó, o amontoadinho dela. Falta uma florzinha aqui. Vou pôr a florzinha branca. É, então aqui você vai fazendo nas cores que você quiser. E vai ficar super fofinha. O que que dá pra fazer aqui também? Tem uns musgos. A Helenice falou pra depois você mostrar o quadro atrás de você, por favor. Ah, mostro sim. Só um minutinho. Deixa eu só dar outra ideia aqui pra finalizar esse. Não, antes de finalizar esse, deixa eu pôr um miolo aqui. A Gersiane falou que pode fazer com corações. A Gersina falou que tá amando. Tá tudo lindo. Ai, obrigada, gente. Vocês são incríveis. Bom, aqui eu peguei umas perolinhas. Deixa eu ver se com a pérola vai ficar bonito. Que aí tem algumas flores aqui que eu posso colocar miolo. É, vai ficar bonito. Porque eu dei o pontinho aqui nelas. Olha, por exemplo, essa daqui. Essa daqui. Estas e etc. Vou colocar o miolo. E já vou aí mostrar pra vocês novamente. Enquanto isso, deixa eu mostrar ali meu quadro. Olha lá, o quadro. Ali eu fiz com suculenta. E tá vendo ali no meio tem um monte de matinho, né? Que são os musgos. Que eu vou mostrar pra vocês como que a gente coloca aqui também. Então, agora aqui eu vou pôr um pouco de cola no miolinho aqui de cada uma. Pra eu poder pôr essa minha perolinha aqui. Vai ficando bem fofinha. É, não são todas que vai miolo, né, gente? Aí você pode pôr botãozinho, de repente, sei lá. Aí você escolhe o que você quer. Só tô observando aqui qual delas que vai miolo. Pra eu colocar aqui umas pérolas. Tenho pérolas, meia pérola maior. Tenho meia pérola menor. Tenho uns outros brilhos aqui. É, pode fazer tudo padrão. Ou pode fazer meio mesclado aí. Vocês é que decidem. O bom, o bom é isso, né? Não tem regra, não tem padrão, não tem certo, não tem errado. É o que você quiser fazer que vai ficar legal. Cadê meu óculos? Ó. De vez em quando enxerga, de vez em quando não. Quando a pérola é grande, na verdade, eu enxergo. Quando ela é menor, fica mais difícil. Bom, o quadro ali de trás, pra quem não ouviu, né, no começo que eu falei, eu peguei um quadro que eu tinha em casa, que já tava ficando... Já tava feio, né, na verdade, a paisagem ali de trás. Era de cavalo, um cavalo, né, lindo, mas era bem antigo o quadro. E aí, como tava feio, eu fiquei com dó de jogar essa moldura fora, que eu achei ela bem bacana. Então, eu coloquei uma tela de galinheiro ali, grampeado por trás. E volta e meia eu mudo o que vai ali no meio. Então, esse daí eu coloquei um papelão no formato de um coração por trás da tela e vim colando nos buraquinhos, vim colando as suculentas e depois preenchendo com o musgo. Aí ficou bem legal, né? Mas sempre eu troco de... 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 De enfeite. De enfeite. Só pra ver se elas estavam prestando atenção. A Rita, Rita Ká, você perguntou que cola é essa? É cola lantejoula. Ou pode ser cola pano também. É... Gosto muito da cola pano da... Da glitter. Gosto muito dessa cola. Ela é muito boa. Não sai se você usar em peças camiseta, pano de prato e etc. Ela não sai lavando, né? Aqui, no caso, como não vai lavar, poderia até ser cola branca. Mas eu prefiro essa cola aqui, que fica muito legal. Olha só como ficou lindo. Já vou mostrar pra vocês. Com as pérolas. Olha que fofo. Dá outra visão, né? Eu colei bem perto. Todo mundo aqui, eu colei bem perto. Se você colar mais espaçado... Aí a gente vai pegar esse musguinho aqui. Deixa eu virar pra cá de novo. É o celular. Pronto. É... Aí eu vou pegar esses musgos aqui, ó. Que você compra com facilidade aí na... Em lojas pra artesanato ou em floricultura. Você encontra com bastante facilidade. Aí eu venho colocando... A Rose falou que o Gustavo tá assistindo. Oi, Gu! Que saudade! Precisamos... Bom, agora não dá muito pra gente se ver, né? Mas a gente... Eu tô louca pra saber como é que foi sua estada lá no meio da neve. Que bom que você tá de volta. Fico feliz. Olha, aqui eu tô levantando as florzinhas. E colocando um pouco do musguinho. Olha como já vai ficando... Ó. Já vai preenchendo aqui. E vai ficando bem bonitinho. Gente, esse quadrinho aqui vai ficar muito fofo. Que você pode usar como quadro ou como enfeite de mesa, como eu mostrei, né? No começo. Que você pode colocar uma vela ali no meio. Então, é bem bacana, bem versátil. As ideias aqui que dá pra você fazer com esse quadrinho. Fica muito legal. Deixa eu só ir arrumando aqui esse musguinho. E aí, estamos chegando ao fim do quadrinho. Vocês aqui, menina. O que vocês estão achando? Foi a mais linda. Acho que eu vou fazer pra minha mãe. Ela já... A Bela já vai aproveitar a ideia pra fazer pra mim. Mas daí tem que fazer o seu do seu jeito, tá? Ah. Esse foi tão bonito. Esse não foi você que fez. Esse fui eu. Esse eu vou dar pra minha mãe, não pra sua. Mas não tem caso que você estiver portando o quadrinho. Olha, gente. Aí, aqui eu fui colocando alguns musguinhos. Depois, não sei se aqui dá pra ver bem. Mas, na foto, com certeza. Depois, vocês vão observar isso daqui. Aqui, onde você vai vendo assim que tem algum espacinho, vai colocando os musguinhos. A Lúcia falou beijos de campinga. Já aprendi muitas coisas lindas com você. Ah, que legal. Obrigada. Beijo pra Campinas também. O Antônio falou. Isalara, eu sou o louco do musgo. Porque ele adora musgo. Ah. Somos dois, viu, Antônio? Suas coisas são muito bonitas. Maravilhosas. Não vi você ainda botando os musgos, não. Mas eu adoro preencher as coisas aqui. Tudo com os musguinhos, ó. Olha que legal. Preenche bem. Fica legal. Eu adoro o rústico, né? Bom, agora, gente, pra finalizar, o que que eu faço? Pego uma fitinha. Faço um lacinho assim, ó. Simplesmente pego uma pontinha. Colo aqui na outra. Deixa eu cortar aqui, tá? Colo uma pontinha aqui na outra. Gente, tem cola quente que solta muito mais fiapo, né? Ó. Colei uma aqui na outra. E aí, se eu for fazer quadrinho pra pendurar, eu posso colocar ele nessa posição. Posso colocar ele retinho. Aí você que vai decidir realmente como é que você quer. Eu vou deixar o meu nessa posição aqui. Então, venho aqui atrás. Colo essa minha fitinha aqui. E pronto. Pra poder pendurar dessa forma. Ou deixar na mesa do jeito que eu tinha mostrado pra vocês com uma velinha aqui. Então, essa foi nossa aula, nossa dica de hoje. Você viu como você pode fazer com coisas bem simples, bem rápido. Feltro que é barato e é lindo. E fazer peças incríveis. Pra vender, pra decorar sua casa, pra presentear. Pra fazer o que você quiser. Tem alguma pergunta aí? A Gessiane falou. Quero pra mim. Então, fala de novo da aula online. Vai que alguém perdeu. Bom, Gessiane, que bom, né? É muito legal. A gente tá programando aqui. Já tá programado. Eu não sei ainda qual vai ser a peça que eu vou vir mostrando pra vocês. Mas pra gente fazer em maio, né? Em maio. Pro dia das mães, né? Então, antes de maio. Mas, então, até a semana que vem, mais ou menos, a gente já vai mostrar qual é a peça. Qual é o kit que a gente vai tá fornecendo aqui. Vai ter uma data máxima pra poder adquirir. Uma data limite pra quem quiser participar, adquiriu esse kit. Você vai receber na sua casa tudo que vai fazer. Então, sabe assim, ó. Vai chegar. Você vai abrir a caixa no dia que for marcado pra nossa aula no Zoom. Então, todo mundo que adquirir vai participar junto dessa aula. E nós vamos fazer literalmente junto. Então, vai aí. O que você vai receber é a peça que vai fazer. Mas aí a gente já vai informar. Você precisa de mais o quê? Cola quente, tesoura, linha, agulha. Sei lá o que que vai ser. Mas aí você vai deixar tudo preparado. E quando começar a aula, a gente vai fazer junto e finalizar todo mundo junto a peça. O legal é que com o mesmo material e com tudo, cada uma vai ficar diferente. Porque cada um vai ter o seu toque especial. Então, no decorrer aí da semana, a gente vai explicando melhor e mostrando mais sobre essa aula. que vai ser um sucesso, tá bom? Então, um super beijo. Alguém tem mais alguma pergunta? Zamora, você ainda faz pano com réguas? Pano de prato? Sim, faço ainda. A gente vem... Eu tenho muitos, muitos, muitos produtos e nem sempre dá tempo de mostrar todos. Então, eu fiquei por muito tempo indo na TV fazendo só barrado, 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 barrado de pano de prato. Eu adoro pano de prato, mas a gente tem vários outros produtos. Então, aqui a gente tá aproveitando pra mostrar um pouco de cada um. Mas tem sim. Tem muita aula no YouTube, tem muita aula live gravada no Instagram e no Facebook. E toda quinta tem live aqui, que depois fica gravada lá. Tá bom? Meninas, super beijo. Meninos, meninas e meninos, super beijo pra todos. Obrigada por estar aqui e até a semana que vem. E, por favor, vão me falando aí o que vocês querem ver no decorrer desse mês, tá bom? Beijo, até mais. Fiquem com Deus.